E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DSS World, fazendo alguns vídeos do AV8BSR. Os vídeos estão sendo curtos porque são dicas bobinhas e simples de como decolar aqui do nosso LH1Tel. No vídeo anterior eu coloquei uma carga padrão e ele decolou de boa. A ideia agora é colocar uma carga além do normal que ele é permitido para ver se ele decola. No mínimo eu vou ter de nadar ali na água gelada. Vamos fazer aqui. Menu. Beleza. Vamos abusar agora. Vamos fazer o seguinte. Vou levar o canhão. Vou levar o canhão. Um tanque de combustível. Ou não, dois, né? Fuel. Fuel, tanque. E aqui... GBU38. GBU38. Aqui tem uma. GBU38. Aqui tem duas, certo? GBU38, duas. Vamos levar quatro então. GBU38, duas. GBU38, duas. Dois tanques de combustível até na tampa. É... Essa ferramenta aqui que é o... de rearmar e reabastecer. Aqui diz que eu estou com 31.369 libras. Há o limite máximo aqui que eu posso decolar. 31.086 libras. Não está batendo não, né? Com certeza eu vou ter de nadar, né? Vamos deixar ele rearmar aqui. Requestro de rearmar. Copy. Aqui é o procedimento padrão. Bocal com 60. Flapper stall. Só de terminar ali, a gente vai conferir aqui o peso. Vamos ver se a gente vai ter de nadar ali. Outra... É... Procedimentos tem que ser seguido, né? Se a aeronave não... não consegue decolar nesse espaço de... de... de rolagem aqui... tem que ser com tal peso, você tem de... Rearmar completo. Beleza. Só conferir. Beleza. Com esse tanque de combustível aqui dá para você ir lá na Síria e voltar. Vamos ver aqui. Quanto que ficou. Beleza. Ainda tenho de mostrar essa calculadora aqui. Beleza, beleza, beleza. Aqui diz que eu estou com 30.600 e alguma coisa. Vamos arredondar. 30.600. Como é que faz? Você sabe que não vai decolar, né? Mas fazer o quê, né? Nós é piloto virtual, nós temos de testar, né? E o pessoal não atualiza isso aqui. Vamos considerar que ele não está normal. Aquele esqueminha. Acelerou. Recolhe o... o trem de pouso. Volta o bocal. Bora lá. Vamos ver se ele consegue. Que eu duvido. Vai, amigão. Uh, tá lento, tá lento. Tá lento. Vamos colocar o bocal antes. Bem aqui, bem aqui, bem aqui. Vai. Recolhe o bocal. O que é que eu falei? Não dá não, parceiro. Você vai nadar. Deixa eu olhar lá fora. Vai nadar. Não tem jeito não. Não tem jeito não. Aí, ó. Vai nadar mesmo. Ou seja, eu estava com 30 e acima dos 25,250. Vai ter de nadar mesmo aí, ó. Eu estava vendo uns vídeos do... Desse procedimento é o seguinte. Lá no... Na realidade... Antes de você decolar ali, aquele pessoal que dá apoio... Apoio... Ele te mostra uma plaquetinha. Te mostrando, ó. Você está com tanto de peso. Você está com tanto de peso. Você tem de colocar o bocal em tal posição. O flap em tal posição. É lógico. Baseado naquelas informações que ele está te dando. E você confere com as informações que você tem aqui dentro. E decola. Eu sei que aqui que o peso estava acima. Hehe. Mas é só para mostrar para vocês. Valeu, pessoal. Espero que tenha sido útil. Obrigado. Fui. Ferração Fui. Fui. Fui.